Buriram United, versus a Divine aqui nesse jogo de hoje. Cara, eu queria muito passar todos os games pra vocês, tá? Dos times lá de fora, porque esse campeonato tá aqui só os times asiáticos mais fortes jogando contra eles, então todo game é muito bom, mas eu vou tentar passar de times diferentes pra gente poder analisar todos eles e ver como é que estão fazendo as estratégias, como é que estão jogando teamfight e como é que tá rolando os picks lá fora também. Então, bora assistir aqui a primeira partida de Buriram versus Divine. Se for muito bom o jogo da Buriram, que eu não conheço, da Divine é muito boa, a gente já viu aqui no canal, trouxe pra vocês no último vídeo, eu trago o segundo jogo. Se não, a gente passa pra um segundo time aqui da Ásia também pra gente ver como é que tá rolando. Então vem comigo, eu sou o Zerg. Ih, será que vai ter morte aqui? Ah, não. Então, me seja bem-vindo na revolução. Fala time, já voltamos aqui com o Lee se engancando na botlane e quase que há um kill aqui, mas nada aconteceu. Então, vamos aqui analisar primeiro a composição dos caras, né? Da Buriram, principalmente, aqui, que é um time mais diferente. Eu nunca vi a Buriram jogando. Não sei se são bons. A Divine joga muito bem, então se perderem pra Buriram, com certeza a Buriram vai destacar. E teve o pick de Gragas, que eu acho muito forte, e tá na top lane, né? Mesmo depois do nerf, de Grasp. Olha que coisa diferente, tá? Gragas utiliza vários tipos de runa, isso é verdade. Mas, normalmente, ele não utiliza Grasp, porque as outras runas acabam sendo melhor e raio tá sendo a melhor opção. Só que eu acho que ele resolveu não trazer raio pra conseguir tancar mesmo. Então ele deve vir pro lado tanque mais pra frente, tá? Um híbrido, né? Um tanque mais híbrido aí. Jarvan, build tradicional ali, acredito eu. Também o Kongar, né? Que ele tá trazendo. TF de barreira e pezinho, ok. Mesma coisa de tudo. Muito bom, tem pressão dos dois lados do mapa. Level 5, só que no primeiro dragão ele tem desvantagem por causa disso, né? Por causa da ultimate dele não ser algo que pode ajudar no primeiro dragão. Sendo que ele tá mais pra jogar sides, né? E nós temos aqui... E não tem nenhum side muito bom pro lado deles, tá? O Gragas não é tão bom na side. Funciona, mas não é tão bom. E lá embaixo nós temos uma lane de poke muito forte. Talvez a lane mais forte de poke que tem pra fase de lane, que é Nami e Varus, tá? Vou tirar esse boneco aqui, meu cabelo tá uma bagunça, time. Vocês vão ficar meio chateados comigo ou sei disso, mas vai ficar assim mesmo. Do outro lado da Divine, nós temos o Renekton, que ganha o early game muito fácil. Consegue dar de frente com o Gragas, sim. Até a hora do dragão, depois. Até o terceiro item do Gragas, o Renekton bate direto com ele, bem de boa. Se o Gragas fosse de high era um pouco mais difícil, mas sendo o de grasp é bem de boa pro Renekton. Ele sim pra acelerar game, tá? Bem rápido mesmo. Mas o Jarvan segura ele, porque o Jarvan é bem forte no early game. Trabalha muito bem o early game também. Os Ziggs, agora já pra controle de mid. Ou seja, se o TF vai sair, o Ziggs vai fazer o contrário, vai ficar por lá. E a Kaisa e o Galho. A Kaisa e o Galho agora é interessante. Por quê? Eles perdem a lane, porque a pressão é toda do Varus e Nami. Só que ao mesmo tempo o all-in deles é muito forte. Eles ganham do Varus e Nami no all-in, tá? Então, por exemplo, aquele gang do Lissinha ali, dando all-in de 3, era pra morte. Foi isso, meu TF. Tem flash, TF? Tem ainda. Ainda tem flash, usou a barreira, pulou pro Jarvan e falou Me salve aqui, amiguinho! É, mas tomou muito ali, vai ter que dar B. Mas é um B já calculado, porque... Por isso que eu não gosto muito desses ganks, o 3 e 30 e tal. Porque o TF ia dar B de qualquer jeito, sabe? Eles conseguiram uma pressão a mais pros Ziggs dar B ali. Talvez o TF perdê um wave. Mas nada que vai mudar muita coisa não, né? Ele fechou o Rod, que é o que ele precisa pro primeiro dragão. Nó! Nó! Roubou na cara dura, velho. Na cara dura mesmo. E não tinha o Ard, hein? Interessante que não tinha o Ard. Roubou e saiu ali bem de boa, bem tranquilão. Não sei se ele gastou flash pra isso. Se não gastou, tá ótimo. Mas também tirar esse head do Jarvan pro dragão, é bom. É bom. Os dois times brigam dragão, tá? Com certeza. Porque o Varus e Nami tem uma força muito boa no poke. O Gragas também vai ter uma força poke muito grande. O TF tem desvantagem. E o time de lá só quer brigar. O time da Kai'Sa, ela spike, o Lissi é muito forte, a Nekka é muito forte, tá? Então a Divine só quer brigar. Olha isso, a Bru chega, já vai direto. Ô, velho, eu lembro dessa Bru sim. Eu acho que eu trouxe um jogo dela, hein? Tô lembrando aqui agora. Ela vai direto no drag. Ih, velho, não tem contest, eu acho, hein? Se bobear, não tem contest não, hein? Já teve contest sim. Entrou todo mundo, chutou lá pra fora, vai tentar roubar. Ih, ah, aparece o roubo aí. É o Roubas? É o Lissi do Roubas? Segura, roubou o Red, roubou o dragão, tiltou o Jarvan. Acabou. O Jarvan perdeu no Tilde aqui. O Shiba foi-se embora. Não sabe mais o que fazer. Acho que tá tiltado e acabou, velho. Porque, pô, perdeu o Red, perdeu o Drag vermelho, perdeu tudo, né? Perdeu os dois Red. E já tem cal aqui pro Aralto, tá? O time da Bruja vai diretamente pro bot. Hum, essa Kaiça descer aqui é arriscado. Mas a Anami resolve responder. O Vars também. Então eles vão sair, e a Kaiça ficou boa pra ela descer. É arriscado porque eu achei que talvez a Kaiça e a Anami fossem trocar o Herald pela First Tower no bot. E o pouco que ela dá com o Jarvan chegando ali, elas matavam essa Kaiça muito fácil. E levavam, tá? O Ziggs tá subindo pra lá pra ajudar. Agora chega também o Shiba pra cima. Tá puto o Shiba. Chegou, pô, sai fora. Bate em mim não. O Galho já solta, segura. Tá subido pela Anami, todo mundo focando nele. Ligou a gargolística. Tá tancando, hein? Foi pra cima ainda. Agora vai ser eliminado. Foi eliminado o Galho. Eliminaram o Gragas também. Só que tem nada de vida o Renekton. O Ziggs tá tentando fugir. O Ziggs tá tentando fugir. Acaba sendo eliminado. Ultimate do Ziggs quase se mata o nosso Vars ali, hein? Vão pegar pressão. E quem ficou o Aralto? Ficou na mão de quem? Eu acho que foi do Lissim, porque ele ficou brigando com o Gragas lá em cima junto com o Renekton. E é isso. Ele pegou o Aralto também. Então nós temos aí... Não foi rouba dessa vez, mas na cara do Jarvan. Perdendo o Red, perdendo o Dragão, perdendo o Aralto logo de cara. Não levando a First Tower de resposta, tá? Cara, aqui eu vou te falar que o time da Buriram, eles arriscaram uma parada que eu não arriscaria nessa composição, tá? Faltou análise de composição mesmo. Por quê? Tá, nós temos um Gragas que joga bem. Nós temos ali um Vars in Nam que é muito forte no poke, né? Se eles jogarem mais pra trás. Você vê que eles conseguem ganhar a luta ali, ó. Tá vendo? Mas, ao mesmo tempo, do outro lado, tem um time que quer brigar. Tem um time de Kai'Sa que tá spikada. Já vieram aqui pra baixo todo mundo. Não vou nem precisar soltar o Aralto pra levar a First Tower. É... É um time que quer brigar. Que é uma Kai'Sa que spikou no quê? Um Galho que é muito forte de início também, com a ultimate dele. O... O Ziggs que eu tenho que pokear. Não interessa a fase do jogo. Se ele fechou o Luden perfeito, ele tá muito forte já. Mas se não fechou também, ele continua pokeando muito bem. E o Lissink é muito forte de início. O único que... E o Renek, né? O Renek também é muito forte. Eu acho que o único que perde aqui, de cara, é o Ziggs. Se ele não tiver Luden. De início, ele tá... Mas eu não lembro se ele tinha. Então, pra mim, a briga do Burira é besteira. Eles deveriam ter... Eu... Ó, o que eu faria, né? Porque eu daria a cal. Eu não faço, né? Mas o que eu daria a cal pro time fazer? Eu ia falar, Ah, time, nessa composição aqui, a gente não quer brigar esse início porque eles têm vantagem. A gente vai ter desvantagem. Podemos ganhar, mas estamos em desvantagem. Peraí que tem briga aqui. Pegaram o Galho. Pegaram o Galho, não. O Galho pegou o Gragas. Só que três contra dois, né? Não tem muito o que ser feito, não. Esse cara confia demais. Agora chegou quatro. Agora quatro contra quatro. Ixi, o Mario ali sim pulou. Pulou mal, mas... Nossa, errou o Ute, o Galho. O... O Varz errou o Ute ali. O Galho vem. Vai ter protegendo. Segura. Nossa, eu tô com o Galho na boca. Só pode. Meu Deus do céu, errei muito. Sim, saiu vivo ainda. Muito... Muito bem vivo até. Então, o que eu tava comentando... O que eu falaria, velho? Vamos lutar pelo Aralto, só. Tentar fazer um crossmap pelo Aralto. Deixar o Gragão pra eles. E levar a Fush Tower em cima do nosso side. Que é o nosso Gragas. Por quê? Se o Gragas fica forte. O Renec não consegue pará-lo. O TF vai ajudar sempre. E vai ficar matando o Renec toda hora. Entendeu? Deixa a lane de poke aqui no meio mesmo. Igual eles estão. Só protegendo os Yggs. E as Yggs contra eles. A Numa pode até sair. Vai ficar poke contra poke. Limpeza de wave. Limpeza de wave. E trabalhando só na side aí, né? Então, o Jarvan fica dando sombra pra side do TF. Que vai, de vez em quando, no ult, no mid, no top. Mata. Deixando o Gragas forte aqui. O jogo rodaria melhor, eu acredito. Soltar o Aralto no mid. Estratégiazinha básica, né? Pra fazer o dragão. Aquela coisa. E aí? Vão deixar o Aralto bater no mid. Defender o dragão. Vão perder o dragão. Foram direto no drag. Já fizeram o drag ali bem tranquilo. E agora, a briga começa aqui. Lissim tá muito ousado, velho. Esse Lissim é ousado. Confia. Segura esse nome aí. Len o nome dele. Len o nome dele. Vai pegar todos os objetivos. É o Robas. É o Robas. Confia. Cara, agora o Zigg já tá muito forte. Vamos fazer uma análise aqui pra late game, né? Uma análise básica aqui. Se o jogo lhe durasse. A Kaisa fica muito forte. O Varus continua com os poucos legais. Ok, os dois batem de frente. Só que o DPS da Kaisa é maior. Gosto mais da Kaisa nesse motivo. O Ziggs fica muito mais forte que o TF nesse caso. Mentira, o TF também spica, né? Por causa da passiva, né? Ele consegue ganhar um gold muito rápido. Ele fica tão forte. Mas como o gold dele é muito bom. Ele ganha muito gold por causa da passiva. Ele consegue ficar spikado o tempo todo. Nesse caso, ele não tá. O Gragas e o Renegro. O Renegro até o terceiro item ganha. Ganha, assim. Tá papal. Depois do terceiro item, o Gragas começa a bater mais de frente com ele. Ele comba tudo no rank a metade do Gragas. Aí complica. É, nessa situação que tá aqui agora, acabou o jogo. Não tem mais jogo pra Burilã, não. A Dvair não vai passar o carro neles, velho. Porque não tem como eles jogarem. Eles só tem que jogar pela side. O Renegro tá espancando o Gragas agora. O TF não faz nada se eles jogarem todos no mid, fechando o mid. Eles empurrarem a side e for pro mid. O TF fica o menos um. E o Ziggs tá muito forte. O Ziggs leva a torre do mid e não perde a dele. Meu Deus do céu. Aí que dificulta mais ainda. Eu não vejo o que fazer pelo time da Burilã, não. Vamos lá. Se eu estivesse jogando pelo time da Burilã. Essa galera me pergunta. Zé, como é que você faz com tentar perdendo? O que eu faria jogando pela Burilã aqui? Cara, deixaria o Varo sozinho no mid, morrendo. E acho que ele morreria várias vezes. Ele teria que estar na cabeça dele. Velho, não posso ficar no mid. Tipo assim, eu vou ter que ficar perdendo farm a maioria das vezes. Ficar só debaixo da minha torre, na minha T2 aqui. É bem capaz de eu morrer ainda assim. Então, deixaria ele lá mais ou menos parado. Ficaria de sombra pra esse Gragas. De Java. E faria pra o TF ultar. O tempo inteiro. E largaria uma side. Uma side ficaria largada. Literalmente largada uma side. Eles vão elevar tudo. Só iria defender a T3 e olha lá. E aí o Varo defendia o mid e a T3. Mid e a T3. Acho que eu faria isso, velho. E tentaria ganhar uma vantagem pra side de novo aqui em cima do Renekton. Aí eu esperaria o próximo drag, né? Tentaria dar um pick-off anterior ao drag. Não tem jeito de brigar 5x5. E aí iria... Olha o Galho tancando, filho. Tomou a bolha. Será que morre agora? A gente morre. Aí morreu. Belo conseguiu um pick-off legal ali no meio da luta. Pick-off sim, né? Tava no meio da luta ali. Erro do Galho mesmo. Que bateu pra eles. Quase que mata a Kaiça também. Legal. Só que o Renekton tá solto lá. É isso, velho. Tem que soltar o aside. Não tem jeito. Soltaram o Renekton. E ele vai levar. Aceita. Só aceita. É isso mesmo. Conseguiram aqui. Ainda vão conseguir defender. Foi vantajoso até. Ó, vocês ainda vão levar a torre no meio. Pô, foi muito vantajoso pra Blu. Chegou o Ziggs tentando defender. Tá arriscando demais o Ziggs ali onde ele tá. Perdeu a torre. Chegou o Renekton lá em cima. Já cobrando mais pra cima também. Consegue enfrentar a Nami. Pulou na frente. Vai rodar. Consegue curar um pouquinho. O Gragas desengaja. E vai sair no vivo ali o Jarvan, tá? Não é ruim. Mas ao mesmo tempo liberou o Baron aqui agora. Porque Kaiça faz muito rápido o Baron. Ele sim, errou muito feio ali o chute, velho. É... O Ziggs tá ali meio que zoneando, né? O Ziggs não zoneia, mas... Tá batendo de fora. Se eles não quebrarem aquilo ali vai ser complicado. Ultimate do Ziggs pra andar rápido. Já fizeram ok. Nice. Sai fora. Sai todo mundo lá de dentro. Bem tranquilo. É, entregaram o Baron ali pelaquela morte. 15 segundos drag. Eles não conseguem fazer antes do time da Divine chegar. E a briga é obrigatória naquele Baron ali. 38 a 46. Nossa, a diferença de goles tá grande. Eu vi agora. Nossa, que difícil agora. Pra Buriram vai ser complicadíssimo. Como lutar essa briga? A Buriram tem que lutar no Polk. Varus e Gragas. Não podem entrar. EF também consegue dar um poucozinho com o que, né? Tem que mear a vida toda do Lain. O Lain não. Da Divine e depois entrar. Não pode ficar dando a win. Só que aí que é o ponto. A Buriram não vai conseguir lutar. Porque a Divine não quer, né? Tá de Baron. Eles vão puxar. Então vai ter que brigar mesmo. Brigaram. Fizeram o máximo que tem. O Ziggs foi eliminado. Bela eliminação pela Buriram. Puxaram de novo. Agora tá fechando todo mundo no mid. Se liga. A Enekton fechando por cima. Ele sim fechando por baixo. A Enekton chega. Como toma um stun. Todo mundo starta em cima dele. Ele tanca muito. Ele segura tempo. Segurou tempo que precisava. Tá chegando no mid. Todo mundo entrando. Tem Super Minions. Então os Super Minions não tem Minion bufado. E batem o mid. E vão diretamente pro bot. Devia ter subido um, tá? A melhor rotação subiria um ali. Também tem lane no bot. Subiria os dois. A gente não brigava. Simplesmente puxava as duas waves. E aí eles resolveram só puxar o wave. Cobrar a jungle. E fazer o dragão pra dar B. Acho que foi isso a ideia. Que se eles fizerem esse dragão antes de o Baron acabar. Eles ainda conseguem dar B com o Baron. Ganhando alguns segundos aí. Querendo ou não. Esses segundos são bons, né? Ganha aí 6 segundos aí. Tá bom demais. Vambora. É isso mesmo. O Baron abriu o mid. É uma vantagem. Ok. Eles conseguiram o terceiro drag. Que eles não precisavam. Mas ao mesmo tempo não é ruim, tá? Então a gente acha que esse terceiro drag é ruim. Mas eu vou te dar um exemplo aqui que é bem legal. Depois vou fazer um vídeo só sobre isso. Quem tá assistindo até agora talvez vai gostar. Esse terceiro drag te dá uma bota. Só pra você ter uma ideia. Dentro de batalha. C. Pensa comigo. Vale a pena. Quando você tá sem bota. Opa, foi pra cima do TF. Não pegou. Eu achei que ele ia secar. Eu falei, será que vai? Ele te dá uma bota dentro do TF. Então pensa você jogando no TF com bota ou sem bota. Entendeu? Então ele te dá uma bota aí. A 20 velocidade de movimento. É muita coisa. E fora do TF ele te dá uma bota evoluída. Então você consegue correr mais ainda fora do TF. Eu acho ele muito bom. Mesmo de terceiro drag ele não acha melhor do terceiro drag. Você perde tempo pra ganhar ele. E ele te dá tempo no mapa. Mas ainda acha ele muito bom. Esse reset é estranho. Esse reset da Divine aqui. Esse Jarvan também foi pra cima. Tá muito over o Jarvan. velho. Querem comprar a briga porque... Estão com uma menos? Estão. Não tá com uma menos não. Tá 5 contra 5. Vai ser uma briga 5 contra 5. E a vantagem é toda da Divine aqui. Porque eles não tem pra onde ir. Não tem torre pra salvá-la? É isso. A luta é meio maluca. O Jarvan deu um overzinho ali. Estranho. Sei lá. Esqueceu que... Acho que ele esqueceu que ele tava em desvantagem. Foi pra cima. E foi isso. Então. Minha análise completa. Acho que a Divine tá bem acima da Burninan. Souberam executar melhor a composição. Ganharam todas as fights. Isso deu vantagem. Eles carregaram. Vou passar pra um outro jogo, tá? Vou ver se eu acho outro time pra gente assistir aqui. Pra gente não ficar focado nisso o tempo inteiro. Nenhum time só. E ver todos os times asiáticos. Beleza? Então. Vou ficando por aqui. Comenta aí o que vocês acharam. Até a próxima. Falou. Fui.